Salve, rapaziada! Tá começando mais um videozinho aqui. Olha quem tá em casa, mano. O Johnny colou aí. E hoje a gente vai testar os produtos novos que chegou da Vonix pra gente, mano. Vamos ver se o bagulho é bom, é brabo mesmo, hein, Johnny? Você acha? É bom, eu acho que é bom, hein, velho. Vamos ver, rapaziada. Desculpa o bagulho e sai espuma inteiro o bagulho. Fica tudo espumoso o bagulho. Então a gente pegou até a Vap ali. Pegamos a Vap ali atrás ali, ó. E vamos dar aquele teste. O Johnny trouxe aquele negócio, não sei como é que fala. É um canhão de espuma, né? É um canhão de espuma. E a gente vai testar e eu vou mostrar pra vocês o carro como tá agora, velho. Antes de a gente fazer as coisas, antes de a gente começar a mexer em alguma coisa aqui, eu vou mostrar a sujeira que tá feio, velho. Se liga, rapaziada. Antes de a gente começar a lavar aqui, eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá, velho, ó. Olha como que tá aqui a sujeira, brabo, hein? Tá feio a sujeira, hein, mano? Aqui atrás aqui tem cocô de pomba aqui também, ó. Olha aqui a sujeira que tá aqui, velho, olha. Vou mostrar já em detalhes aqui pra vocês como que tá a sujeira agora pra gente começar a lavar, velho. Ó, olha. Tá feio, hein, velho. E lembrando que hoje a gente só vai lavar, só vai lavar, só. Nem tem que serar nada, mano. Só é passar uma água com o produto da Vonix. Aí vamos passar o China, né, também que os caras falam que é do pneu. Aqui até que não tá ruim até, né? Não tá tão sujo aqui nenhum. É mais onde pega da roda, velho. Onde pega a roda, né? É isso aí, rapaziada. Tem os bichinhos também na frente, né? Isso é de leite, tem que ter. Não, o bagulho tá no brilho, né, pai? Sujo e ainda tá brilhando, velho. O Johnny deixou no brilho pra nós, velho. E esse aqui é três anos, né, revitalização, né? Três anos, rapaziada. Três anos de brilho. Brabo, hein? Então vamos tirar o carro daqui? Vamos jogar aqui pra sombra? Porque eu não vou fazer o bagulho no sol, né? Não, tem que lavar na sombra. Aí, ó. Dá uma dica pra galera aí. Galera que gosta de lavar carro aí. Lava na sombra pra não manchar. Tá vendo aí, rapaziada? Lava na sombra, de tardezinha ou bem de manhã. Eu não sabia disso, velho. Eu, quando tava o sol rachando, falava Nossa, hoje tá bom pra lavar o carro, velho. E no solzão, né? É. Você joga uma água ali no vidro e o vidro já seca na onda. Já ficava as manchas d'água ali. É, isso mesmo, rapaziada. Tá vendo aí? Mesmo que nem agora aqui, né? Muita gente faz errado aqui, cara. Tipo, o carro tá aqui no sol, né? Aí vem pra sombra e já vem lavando. Não, cara. Você vai ter que jogar a água pra esfriar a lata ainda, cara. Olha aí. Esfriar a lata e fazer com a lata fria. Olha aí, rapaziada. Tá vendo? Dica aí, ó. E o Johnny é profissional nessa parada aí, ó. A galera tem que respeitar o cara. Porque o bagulho é brabo mesmo, velho. A água já seca na hora, né? Pode estar escrito no shampoo lá, que não fica com mancha d'água. Fica. Fica, né? Mas não tem jeito, né, velho? A química é do shampoo mesmo, né? É do shampoo, o cloro da água. É, o cloro da água. Também tem essa também, rapaziada. Aqui no Japão a água tem muito cloro. Muito cloro. Então vamos tirar o carro daqui, ó. Já vamos passar pra cá. Acho que aqui dá pra lavar, né, velho? Olha, rapaziada. Tá pegando essa VAP emprestada aqui do Tio Jailson. Por incrível que pareça, eu não tenho essa VAP em casa. Johnny já falou, compra que o bagulho é bom, velho. Preciso comprar, porque até, além de economizar água também, que economiza água também, né? Ele não gasta tanta água, não. E ele bate com força ali, velho. Dependendo só com a força do bagulho, já limpa já, né? Já vai limpar. Já vai limpar, não vai? Já. Porque como já tá encerado, rapaziada, então... O verniz ali, ó... Não é verniz, é o cotingho da vitrificação, já tá no carro. Então, dependendo na hora que bater a água, ele já vai escorrer a sujeira, velho. Mano, você viu esse bagulho aqui da GR que eu coloquei de mutante gigantesco, velho? Tomado fermento? Olha aí, rapaziada. Esse aqui é o original, não é? Não é não, velho. Isso aí é paralelo by e Aliexpress, velho. Olha o tamanho do bagulho, velho. Antes era um adesivo, né? É, antes era um adesivo. Agora eu coloquei o embleminho. De latinha, né? Ficou melhor, né? Falei, embleminha. Acho que tava mais da hora, velho. Eu queria menorzinho, né? Mas não tem, então, velho. Não pensei mesmo. O original é caro, hein, velho? Claro. Acho que uns 3 mil só. Mas vamos que vamos, rapaziada. Vamos instalar essa máquina aqui. Eu também não manjo como que instala. Mas acho que é só pegar ali, né? Vamos pegar ali pra ver, ó. Pegar a mangueira ali. A extensão da... A extensão eu tenho ali. Ah, só desconectar daqui. Ah, aqui não desconecta, velho. Ah, desconecta sim, ó. Desconecta. É, desconecta. Só desconectar daqui. Tá aí, rapaziada. Já ligamos a máquina aqui, ó. Muito fácil de ligar, velho. Liga na água normal lá. Mangueira da água. E liga na tomada aqui. E aqui vai ser o... Olha esse canhãozão de... Esse é bruto esse canhão, hein, mano? Bruto mesmo, né? Rapaz. Vou pegar a minha... Minha botinha ali de água. Botinha aqui aparece nos vídeos tudo aqui, ó. Vamos pegar ela aqui, ó. Já deixou os produtos dele aqui. Vou pegar a botinha aqui, ó. É, 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 é. Brinca aqui, hein? Agora sim, hein? Pode, pode pegar. Ó, vamos testar esse canhão agora aí. Não ver o bagulho de ser brabo mesmo ou não, hein? Primeiro vamos derrubar a sujeira, mano. Todo pó que tá aí. Todo pó, sujeirada. Já aproveitar que vai ter que esfriar a lata, né? Já vamos derrubar toda a sujeira que tá grossa, pó, areia, né? Só aí já vai dar um, já vai dar um. Já, já vai dar um. Vai dar melhorada, né? Você colocou o que aqui nesse canhão? O que colocou? Esse aqui eu coloquei só... Modo normal. É o que espalha. Abriu lá bastante água? Quer que abre mais lá, forte? Isso aqui. Espera aí. Vamos abrir ele aqui, rapaziada. Vamos ver mais água. Já... Estava sujo, né? Já saiu, né? É, ele vai derrubar toda essa sujeira aqui. Olha a faixona que fica mais... É. Tá vendo? E aí, velho? E aí, velho? Lembrando que não tá na potência máxima dessa máquina. Tá fraco ainda, né? Tá, tá, tá. Nunca chega muito perto com o negócio da potência, porque tá perigoso estragar a pintura, cara. Sai até a tinta fora. Aí... Se pega nesse risco, ele arranca a tinta. Ah, tipo vernizes cascando, essas coisas. É, ele arranca mesmo. Não, parece que tá com sabão ou impressão? Não, velho? Parece que tá com sabão ou impressão, né? É impressão, velho? Tá do... Ó, só de passar. Tá vendo aqui, rapaziada? Esse aqui é o lado que passou, ó. E o lado que não passou aqui. Isso é só água, tá? Estamos só com água. Se liga, já peguei os produtinhos aqui. Vendo que tá batendo aquela água agora ali, ó. Olha só, rapaziada. A galera do Japão aí quer comprar produtos da Vonix, velho. Então pega nesse site aqui, ó. Eu vou deixar o site na descrição aí, rapaziada. Também tem esse Kiarukodo aqui, ó. Só vocês entrarem aqui batendo esse Kiarukodo que já vai direto, tá ligado? Mano, produto direto. Esses aqui são produtos que já tá pronta a entrega no Japão, tá? Então a entrega é rápida, rapaziada. Não é demorada, não. Esses produtos já estão tudo no Japão já. Tem uma esponjinha aqui também, ó. Que veio. Pra poder passar o pretinho, né? Os pneus ali. É isso aí. Aqui tá o produto. Esse aqui vai ser o produto que a gente vai passar hoje aí pra poder ver. V-Flock, né? Da Vonix, rapaziada. Muito cheiroso o produto. Vamos passar hoje nesse... Com a VAP. Pra fazer espumar o carro inteiro. E esse aqui é o que nós vamos testar hoje. Vou mostrar pra vocês aí em primeira mão. Aqui do outro lado do mundo, hein? Vê esse site aqui, demorou? Pra galera que quiser adquirir o produto da Vonix aqui no Japão. Só pedir por aqui, rapaziada. Esse aqui é o outro produto Vonix também que a gente vai usar. O Shine. Pra poder passar o pretinho no pneu. E, rapaziada, vocês vão ver como fica o pretinho. O pneu fica zero. Zero, zero. E outra dura, hein? Não é coisa de você passar agora e amanhã. Depois de amanhã já tá normal o pneu, mano. Você passa os pretinhos aqui e dura, dura pra caramba, mano. Pode botar uns meses aí no pneuzinho do seu carro preto zerado. O mano também me mandou esse aqui, ó. Pra poder usar pra tirar detalhe e tal. O carro ali. Mas é isso aí, rapaziada. Muito show. O site dos mano é brabo. Conselho demais. Conversei com o Carlos lá. O Carlos é muito gente boa. É nóis, mano. Tá bom nessa máquina que a própria pressão já consegue tirar a fonteira, né? Pra você ficar esfregando, esfregando, né? Olha lá. Tá escorrendo a água ainda, velho. Mas depois que lavar ele escorre melhor ali, mano. Tá brabo, hein? Bora. Vamos jogar a espuma. Deixar a espuma... Duas vezes, né? No caso. A primeira a gente vai passar e vai deixar... Escorrer. É, a espuma... Como é que fala? Soltar bem a sujeira. Então ela vai soltar sozinha, né? Mas... Tem alguma... De novo. A espuma com a água, só a pressão. Aí depois joga a sabão de novo, espuma. E aí depois? E vem com a esfregação. Ah... Primeiro é só um banho de espuma só. Pra poder tirar o excesso. É. Pra ele soltar a sujeira mais fácil, né? Porque a espuma, ó. A espuma, ele por cima já vai tirar, né? A sujeira. Vai soltar, né? Aí você vai ver a espuma, as vezes... A espuma já escorre com a sujeira, né? Ah... Já vai derrubando a sujeira. A gente chama derrubar a sujeira, né? A gente fala pra tirar bem a sujeira. Até se você pega uma pedrinha dessa na esponja, velho. Você vem esfregando o carrinho dele. Nossa! Fica bonito, hein? O cara fala... Cara, eu lavei meu carro. Mas depois que eu lavei, Apareceu o risco pra todo mundo até lá. Por causa dessas pedrinhas. Por isso que a gente fala pra derrubar bem a sujeira primeiro. Derruba, tira o que tem que tirar. O ângulo de areia, terra. Pra depois passar as... Pra depois, na hora que você vê que está sossegado, Pra poder esfregar desses fregos. Já viu, né, rapaziada? Batata risca. A gente pensa que não, mas esses... Pózinhos assim, ó. Já risca, já. Já risca, cara. Risca o carro. Querendo não, é areia, né, velho? É areia. Bem fininha, mas é. Vamos colocar duas tampinhas dessa aqui pra poder ver. Rapaz, o bagulho é cheiroso, hein, velho. Concentradão o negócio. É bem concentrado. Parece uma gelatina. É um xarope, rapaziada. Poco de onde está tomando essa porra aí. Tô quase, velho. É cheiroso de onde. Poco de onde está tomando o negócio, velho. É um xarope de uva o negócio. Cheira aí, cheira aí. Vamos ver. Cheira aí. Cheira aí. Cheira de uva. Cheira de uva? Dá vontade de tomar? Mais ou menos. Duas tampas, mano. Duas tampinhas. E aí a gente vai ver que vai virar, hein, rapaziada. Ó, esse aqui é com duas tampas só, hein. Duas tampas com 400 ml, né. 400 ml. Duas tampinhas. Vamos ver o que vai dar, hein. 400 ml de água. Você tem aqui 500? 400. Ele passou um pouquinho ainda. Mas tá bom. O bagulho é? O bagulho é cheiroso, tio. Cheiroso, hein. É, rapaziada, ó. Só duas, hein. Só duas tampinhas. Só duas tampinhas pra 400 ml. O bagulho é... É brabo, hein. É forte mesmo o negócio. É forte mesmo. Se liga nisso. Que da hora, velho. Caralho, o bagulho é brabo, hein, velho. Olha. Caralho, vou ter que pedir pra você mandar uma dessa pra mim agora, cara. E a gente tá tirando o primeiro banho de espuma. E depois já vai mandar o outro. Aí o outro sim vai ter que passar... Esfregar, né. O outro a gente já vai esfregar. Mas esse aqui sem esfregar já foi bruto já o negócio, hein. Ah, já. Olha, velho. Sem... Não estragou nada, velho, hein. Não. Eu já... Já... Já tá zero o bagulho, velho. Já me empô, velho. Me empô bem, já. Aí depois vem a esfregação. Aí vem o outro banho de espuma de novo. Assim... E aí... curte o irmã minha GR olha velho fácil, fácil na verdade se eu quiser agora deixar quieto assim pode deixar, na verdade já deu uma limpada tem já na verdade outro banho pra poder girar sujeira mesmo é muito grosso olha que da hora esse bagulho ele fica girando olha lá que da hora aqui no vídeo fica da hora aparece girando muito top não sei se a galera consegue ver mas aparece girando no vídeo show olha o brilho já veio o brilho lembrando pra vocês que nós vamos encerar não vamos fazer nada hoje aqui só testando o produto mesmo não vamos fazer nada não vamos fazer nada vamos fazer nada Música Agora vamos passar um shine aqui, Cacião colou aí, Cacião, brabíssimo o bagulho, velho O bagulho é louco, hein, velho E o cheiro daquele ali, velho Esse aqui é uva, bom pra caramba Cheirinho de uva, né E esse aqui, cheiro aí, cheiro, vê se você gosta de cheiro Cheiro aí Cheiro de morango Não, de maçã, maçã Cheiro de maçã Maçã Será que é maçã? Cheiro de maçã Eu não identifiquei o cheiro, deixa eu ver Doce Você limpia dentro do nariz o bagulho Olha, é gostoso, eu não identifiquei o cheiro, mas é gostoso, velho É gostoso, é bom Deve ser cheiro de frutti, rapaziada, vamos ver Vamos testar agora ali, acho que tem que passar com esse aqui, hein, Johnny Não é? Passa com essa esponjinha que ele trouxe aqui, ó Shine É, Shine Nome doido, né, velho? Shine Vonix Deve ser o meu código Vamos ver, vamos ver como é que eu passo aqui, ó Passando da frente É, de trás aqui, não tá engolindo a roda ali O certo era limpar bem a roda É, make Tá bom? Vamos testar, né Vamos lá, vamos lá Passar um pouquinho, galera Estou acostumado a passar um pouquinho Parece uma gelatinha, cara É, o brilho ele chama, gente Chama no brilho? Chama Rapaz, o bagulho puxou no brilho, hein, velho É que a gente tá acostumado aqui, rapaziada No Japão é no spray, né É no spray Porque no spray aqui É um sprayzinho que você passa Fica bem mais fácil passar o problema Que não dura muito tempo, né Você passa agora Pode ser que chove e já sai, né O preto, já não fica, né Entendeu? Essa é... Tem o macete, rapaziada Tem o macete também, pra não sair? Tem o macete, né Tem o macete Aí, ó O pretinho Não aceito Eu acabei de falar Tem que limpar bem o pneu Antes de aplicar o pretinho Ah, deixar, né É, pra ele encorar bem na borracha Olha como ele já ficou preto Gostei da... Da esponjinha Da esponjinha Da esponjinha Esponjinha o Carlos mandou pra nós, aí Carlos Agora tem que mandar uns produtos pra mim também, Carlos Aí, Carlos, ó Uma dica pra você aí Uma... Uma indireta pra você aí, ó Mas ficou bravo, hein, velho Ó Agora vamos ver quanto tempo dura, né Elas que falaram pra mim que demora pra poder sair do pneu, hein Passou ele, demora, velho Mesmo que chova Continua ainda Lembrando pra galera que isso é pra poder passar no pneu, aí tá Eu não sei se Dá pra passar no painel, não, hein Tá ligado? Porque pode ser gente que vai perguntar isso aí, né Se o negócio é recomendado pra pneu, velho É... O que eu sei até onde eu sei é pra pneu, tá Porque é o digitalizador de pneu, mano Então... Não é pra... Porque... Na verdade tem pretinho que passa de pneu, nem painel também, né Painel também, mas é... Agora não sei não Não dá pra mim nem garantir nada, não De pneu, de pneu, painel, painel, painel O certo é não misturar Um pedazinho Não, mas isso aqui no Japão Porque no Brasil pretinho é... Usa em tudo Em tudo, né Não, não, não No Brasil pretinho é outra coisa Ah, no Brasile No Brasil pretinho é pretinho Não, tem... Tem vários tipos hoje Tem eucalipto, tudo Mas aqui no Japão O spray que a gente usa Você pode passar no painel, na coluna de porta Que ele é como se fosse um silicone Ele passa... Não tem cor, na verdade E ele dá brilho, né Ele acende as peças Agora no Brasil pretinho O último que eu tava usando lá Era tipo um eucalipto, assim Uma essência Bem gel Aí você diluía um pouquinho no álcool O bagulho ficava top, velho Brilhava E se não chovesse... Quando chovia já era, né Mas se não chovesse O bagulho durava uma semana brilhando Essa é a ideia, velho Vamos ver quanto tempo demora aqui Isso aqui Ah, isso aqui vai ter que andar pra frente, né Não vai ter jeito ali Tá engolindo aí Tá meio a meio aqui só Isso aqui não pega e aqui também não Embaixo também não pega, né Se quiser que o produto segure bem Tem que descontaminar o pneu Descontaminar o pneu, cara E o pessoal da Vonix também tem esse produto Pra descontaminar o pneu, velho Eu não sei o nome agora, mas tem também Eles têm uma linha de produto pra tudo, né Os caras são bravos Tão forte mesmo no Brasil, hein Tem que patrocinar nós, vô Tão forte, hein Eu agradeço o Carlos aí Que o Carlos tá meio que um representante aí Trazendo os produtos Vonix pra nós aqui Primeira mão Pra gente não ter que ir lá comprar nada Pedir direto do Brasil Já tá tudo aqui Então tudo pronta entrega, rapaziada Galera que pedir Já tá pronta entrega Que logo já chega na sua casa E você já faz aquele teste brabo, né, velho O Tony só mexe com um produto Washa, uma Spacha, tá ligado? O Tony tá ligado aí Como é que funciona, né E o Spacha na verdade também É um dos mundos Melhores do mundo, né, mano É bom Spacha Spacha é É bom também Ó, rapaziada Tava falando com o Johnny aqui E a gente tava comentando, né Porque... Comentando que antes eu lavava só com detergente, né Só com detergente, hein É, e o vidro ficava puro bolinha, velho Aquelas manchas de vidro Então aquele negócio barato De vez em quando sai caro, né, mano Porque você tá achando que você tá evitando de gastar dinheiro com o negócio de shampoo Essas coisas do carro aí E na verdade você acaba se ferrando Porque o carro mancha inteiro E depois pra você poder tirar essa mancha Você vai ter que mandar passar um polimento E nesse polimento aí vai dinheiro Mais dinheiro do que se tivesse comprado um shampoozinho mais barato E tivesse lavado com um shampoo o tempo inteiro, né Ó, lavar, lava na sombra A gente já faz o polimento, eu já explico certinho Usa shampoo certinho pra manter Porque o teu carro tem que fazer uns 3 meses 2, 3 meses que a gente fez, né Tá zero E o carro tá zerado, cara Tá zero Tipo, se você manter, os 3 anos vai durar, entendeu Zerado, rapaz Aí acaba se tornando um negócio mais barato do que você ter que fazer um polimento de novo E mais prático também Porque não precisa ficar esfregando, sujeira, sabe Porque quando o carro fica muito tempo sem lavar E não tem um polimento certinho Ele fica tudo grudado, sujeira Você bate água e não sai, sabe Água não escorre, como é que fala? Não tem a repelência de água É, não tem repelência de água É, fica tudo ali Travado ali, entendeu É tudo questão de você fazer um serviço Bem feito e manter Então, e não E é uma coisa que você vai fazer uma vez E depois vai só manter aquilo ali É a manutenção mesmo de cotinho O certo é 3 em 3 meses Vem dar uma lavada Que hoje a gente fez aqui, né Da Vonix, né Tem uma lavada geral É, depois a gente faz de outro e vai fazendo É manter o carro limpo É só manter o carro limpo Não deixar passar um mês sem lavar Deu duas semanas Deu duas semanas Joga água, cara Joga água Não deixar aquela crosta grudar, né Que aí depois eu quero ver sair, né Cocô de passarinho também, né É Tira logo pra não ficar queimando a pintura É que ele queima a pintura Ele corrói, né, cara Ele corrói a pintura do carro O cocô de passarinho Passarinho só é bonito Não é, meu amor, miserável Passarinho, velho Meu amor, eu odeio Eu também odeio pombo, velho Tá maluco, velho Pombo, parece que você coloca o carro debaixo Olha, eu coloco o carro debaixo desse negócio aqui O pombo me caga no carro ainda, velho Eu não sei como, velho É mira guiada, mano Não é possível, velho Olha, e aí como é que ficou? Na mão passando aqui, ó Rapaziada, ele não sai, ó Já não sai na mão, velho Ele já não sai, tá vendo? Aparentemente Brabo, hein? Bom Esperar secar mais, né Pra secar e qualquer coisa não dá mais uma mão Pra fixar bem, já é Outra dica Vocês vão passar pretinho Qualquer pretinho Qualquer marca que seja Não passe se você já sai andando com o carro, cara Ah, é? Não, nunca, nunca Se não suja o carro inteiro Além de espirrar no carro Se pegar poeira no pneu Ele vai grudar Aquela sujeita vai ficar grudada junto Com Olha, isso aí eu não sabia, velho Passar o pretinho ia sair andando já, mano Não, não Suja de pó Depois pra tirar É pior ainda Aí você vai e passa de novo o pretinho Vai passando aquilo Vai camando uma camada de sujeira, velho Pra tirar aquilo ali depois Só lavar É Só lavar, filho Olha ele ainda Tem que passar produto Tem que passar produto pra tirar, cara Porque não sai, não Aí, ah, mas o pretinho não tá prestando Não é o pretinho que não tá prestando, né Porque a Já tá suja Já encardiu o pneu Tá encardido É isso aí, rapaziada Vamos encerrando mais um videozinho aqui Vou mostrar pra vocês aí o resultado final Fazer uns takezinhos aí pra galera aí O bagulho ficou topzera Quero agradecer o Johnny aí A galera da Vonix O cara tá com medo de mim, velho Ó É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Esquece de deixar aquele like maroto aí Fique com aquele take brabíssimo Olha como a gente parou o carro aqui, velho Olha, se liga nisso O Johnny já falou Caralho, meu carro, meu Vai bater meu carro Entrou embaixo do meu carro, meu Mas então é isso aí Tamo junto, tamo junto Johnny quer mandar algum salve aí Quer agradecer alguém aí Que é... Eu que agradeço, né, rapaziada Eu agradeço o Johnny ter vindo aí Por ter dado aquele talento pra gente Lembrando que hoje não teve encerado Ninguém serou nada Foi só... Xampu Xampu E a gente passava o Shining no pneu e já era O carro ficou topz Lembrando que uns três meses atrás O Johnny veio aí A gente fez um... Foi feijar... A gente não, ele fez um... Uma vitalização, né? Vitrificação do carro Vitrificação do carro E o carro ficou topz Por causa disso Que o resultado de hoje Tá desse jeito aí O carro tá brilhando Sinal que o que fez... O que foi feito em... Três meses atrás Ainda tá funcionando Tá funcionando zerado Serviu como uma manutenção aí já É isso aí, rapaziada Pra aguentar... Da hora Top, velho! Só agradeço o Johnny aí Xampu, é nóis, mano 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 Xampu, é nóis, mano